Oh glória! Aleluia! Aleluia! Poderoso Senhor nosso bem! Aleluia! 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 Poderoso Senhor nosso bem! Aleluia! Santo! Santo! É o Senhor meu poderoso! Digno de louvor! Digno de louvor! Tu és Santo! Santo! É o Senhor meu poderoso! Digno de louvor! Digno de louvor! Amém! Aleluia! 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 Amém! Poderoso Senhor nosso bem! Aleluia! Santo, Santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo. É o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Amém, Amém, Amém. Te coloca em pé comigo no momento, irmão. Santo, Santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo. Santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Amém. Amém. Amém, meus irmãos, dá um glória bem bonito pro teu Deus, adora Ele. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto